Bom, olá pessoal, bem vindos, Dan Robson, hoje eu vou mostrar aqui no nosso Warframe como adquirir formas Bom, o que são formas? Você vai vir aqui em Forja Vamos fazer aqui, eu estou construindo isso aqui, forma, 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 são as formas que estou construindo Então é o seguinte, pode perceber que eu tenho aqui duas, estou construindo mais uma, vou para a terceira Eu devo ter mais ou menos umas 30, está vendo aqui, 29 diagramas restantes, então eu tenho 29 diagramas para construir Só como demora um dia inteiro para construir, só consegue construir uma vez, um por dia, então demora um pouco mais Ou você paga por platina, então você vai precisar de muitos, você usa forma para Warframe, forma para as armas Então em qualquer lugar que você vai ter que melhorar o desempenho do seu Warframe, das suas armas, você precisa colocar formas Forma, né? Forma, o que seria forma, tá? Forma é o seguinte, vamos vir aqui no nosso querido Sarim, vou aprimorar, tá? Digamos que, você pode perceber aqui, que tem alguns itens que são verdes, está vendo? E outros não em tanto, né? Se eu vim aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho Digamos aqui, vou tirar esse aqui, e esse aqui, beleza? Pode perceber que eles custam 15, está vendo? Ó, aqui você tem uma polaridade bem invisível, né? Deixa eu ver... Estão vendo? Aqui, tá vendo? Bem invisívelzinho aqui, dá para ver sim E aqui um tracinho, então esse traço aqui é... Vazarem E temos aqui o Naramon, beleza? Se você colocar invertido, ó... Além de você não conseguir colocar O que acontece? Ó, o que custava... Ó, esse aqui custava 9 Colocou invertido, está vendo? Ele gasta 11 Agora o mesmo 9, se eu colocar ele na forma certinha Ele gasta 5, está vendo? Quase metade, praticamente, né? Esse aqui custa 15, ó, vamos lá O de 15 Coloquei na forma correta, está vendo? Custa 8 E se eu colocar na forma errada Custa 19, olha lá De 15 Está vendo? Foi para 19 Então, por isso que a forma é útil para você estar colocando nos itens Como você coloca a forma, tá? Você vai vir aqui em ações, beleza? Escolher a sua polaridade Pode perceber que eu coloquei várias polaridades, né? Mesmo se eu fosse colocar uma polaridade diferente aqui, né? Eu vim aqui e colocaria essa polaridade, tá? Eu ia colocar em aplicar Peraí, deixa eu ver... Antes de eu fazer... Nhaka, né? É, tá bom Deixa eu ver esse aqui, esse aqui, ó Bom, ações Só para ver se não vai fazer besteira, né? Que eu nunca fiz assim Aí eu vou colocar em aplicar Tá vendo? Aí ele põe, ó Quando eu aplicar essa polaridade, tá vendo? Ele vai deixar a polaridade, só que ele vai resetar todo o meu item Meu Warframe ou minha arma Então no meu level, que está level 30 aqui, ó Eu vou partir para o level 1 Zero, né? Ficou no zero Então você vai ter que upar novamente Vou fazer um vídeo agora Em sequência De como você upar a arma ou upar o Warframe O melhor local que tem, tá? Fez isso aqui, beleza? Agora vamos mostrar onde você consegue sua forma e de que maneira, tá bom? As formas, onde elas estão? Elas estão nas relíquias, tá? Se você vir aqui em relíquias, tá vendo? Relíquias de Void Clicou, tá vendo? Aqui nas relíquias, onde você encontra as formas Vamos pegar aqui uma relíquia qualquer, tá vendo? Se ela tiver com traço de Void Tá vendo isso aqui, ó Tracinho, ó 1100 279 Quando você vai fazendo caçadas E alguns certos eventos Você consegue também os traços de Void Onde você coloca o traço de Void na sua relíquia, beleza? Se eu vir aqui nesse daqui, ó E clicar, ó Na B3 Vou fazer... Vou fazer uma... Não na B3 Vou pegar uma que eu preciso Pra vocês entenderem um pouco mais N9 N9 É, N9 seria bacana Ó, se eu vir aqui Deixa eu ver se eu tenho um Max Pra fazer Aqui, ó Max Beleza? Essa Axe aqui, ó Max Z1 Se eu vir clicar aqui, tá vendo? Pode perceber que eu tenho, ó Não tem forma nessa aqui, ó Ah, não tem forma assim, tá vendo? Prata, tá vendo? Se eu quisesse prata Eu colaria impecável, tá vendo? Como eu quero depois eu duropar esse item aqui da Embra Eu venho aqui e põe o traço de Void, ó Se eu pôr radiante, ó Consumo 1100 Beleza? Ó Já foi pra 179 Isso aí que eu tenho uma delas radiante Beleza? Então assim, como eu quero jogar Pra conseguir Forma, né? Então também que a forma é um Ele é Bronze, tá vendo? Se eu vim aqui nessa B4 Que é radiante, tá vendo? Ela tem muito mais chance de vir o que? Dourado ou prateado, entendeu? Então eu tenho que jogar com uma relíquia Que não tenha nenhum traço de Void instalado No caso essa forma, né? Porque se eu fosse jogar Pensa aqui, ó Ó Essa forma aqui já é prateada Não Essa aqui não tem prateada Beleza Você pode ver se tem algumas formas que vão estar em alguns lugares Esse aqui nem forma tem, tá vendo? Esse aqui também Esse aqui forma bronze Tá? Se eu vim aqui atindo a Axe Coloquei Ó, tá vendo? Essa Axe aqui, ó O prato é a forma, tá vendo? Então você não vai gastar como você quer forma Forma é o item mais simples do jogo De conseguir, né? Entre aspas Então você procura jogar com as suas relíquias Sem nenhum traço de Void nela Se isso Se estiver farmando Outras coisas, tá? Então vamos sair daqui Rapidinho Vou procurar uma missão Pra mostrar pra vocês, né? Uma missão rápida de extermínio Vamos ver se a gente tem alguma coisa de extermínio aqui Que aí vai ser rapidinho Que o vídeo não ficar tão longo Clico aqui em cima na caçadinha Defesa Defesa Captura Extermínio Max Ah, mas também é uma captura bem rápida É melhor Captura Tanto extermínio Quanto captura São rápidas, tá? Então vou aqui Acho que a captura É até mais rápida que extermínio Clico aqui Lembre-se Eu quero usar uma Que vem a forma Uma foto Essa aqui é a forma prateada Eu não quero essa Uma forma Não tem forma F2 Essa é nova Não tem forma Caramba Deixa eu ver se tem bastante aqui R1 Cubico Não tem forma S8 S8 tem forma Não tem forma Esse aqui é um drop Prata É um drop Bronze Você vem ali Em forma Tá vendo? Esse aqui S8 É um Forma Bronze Beleza Vamos lá Então agora a gente vai lá Fazer nossa missãozinha Que é a captura Que é muito rápido Você vai Mata um bichinho só Captura ele E Vaza Se ninguém ficar enrolando Vai ser rápido Porque esse vídeo Tem que ser um pouco rapidinho Para no campo de stance Eu estou fazendo uns testes Também aqui no OBS Acho que agora eu vou conseguir Fazer o vídeo funcionar melhor Do que Eu estava reclamando Que estava travando Que estava ruim Realmente Dava uma travaceira Lembre-se Lembre-se Que vocês podem ver Reagentes Zero Tá vendo? Zero Zero barra dez Aqui tem três Tem dois Tem um O que são esses aqui? Os foguinhos são os reagentes Que você tem que pegar Para abrir relíquia Porque sem ele Você não tem acesso a relíquia Se eu vim aqui Não tem nenhum ainda Ó As rodas tá vendo? 26 metros Foguinhos Esses pontos brancos Aqui são os reagentes Você tem que pegar ele Junta dez Antes da missão acabar Pra tá liberando A sua relíquia se aberta Beleza? Não sei se você não poderia Sari Eles trouxeram as reforçamentos A Bursa É isso Você abriu Feche a sua missão E vamos ver dentro Eu sou T-Bice aqui Não sei se eu tô fazendo missão Isso Não sei se eu tô falando Mas a gente ativa ela Tá bom Passou aos 10 Estato de Voight Beleza Deixa eu pegar a minha Deixa eu pegar Já pegaram Quanto I mataram Se eu tenho medo Deixar Já chegam Deixar Que Veja Deixar E Deixar Que Que Vamos lá, esse é um 10, um 10, só... Matar 31 bichinhos aí, pronto. Aí, eu preciso enfrentar o ESC aqui também, ó. Tem uma F2, tem uma V1 e uma R1. Todas elas são boas, viu? Se vir... Eu preferiria não pegar forma, querido. Pra quem não tem forma, né? Mas, gente, eu não vou pegar assim. Só se vir muito que tem lixo, né? Aí eu vou pegar forma, mas... Se você precisar de forma, gente, vai nas formas. Porque automaticamente funciona. Se você fizer bastante isso aqui, não tem que acontecer. Você não vai... Você preocupar muito em pegar forma. Se quiser várias vezes, vai... Entrei lá, eu tenho tanta forma. Eu sempre deixo umas 30. Tá, tá... Usando, ó, porque eu usei muito, viu? Minha arma com as frentes. Tá aqui, ó. Bom, esperar os pessoal chegarem. Olha lá, o que que te veio? Veio a forma, tá vendo? Mas... Eu vou pegar um Frost. Porque esse aqui é muito bom. Vender e vender e fazer as platinas. Mas, se você precisar de forma, vá na forma, entendeu, gente? É isso aí, gente. Tá aqui nosso Frost já. Já dá mais umas 100 platinas pra vender. Não esse item, tá? Esse item é você vender ele separado aí. Acho que custa umas 40 platinas, mais ou menos. Mas se você for formar o Frost completo, você vende aí. Vai nas 100 platinas. Beleza, gente? Agora vamos ver como ficou aqui. Deu sorte, hein? Pegar... O cara colocou uma F2 Radiante. Essa eu gostei. Valeu, obrigado, mano. Obrigado. Entendeu, gente? Feito isso, né? Pegou a forminha lá. Aí você vai fazer o quê? Se você não tiver, você vem aqui na Forja, beleza? E você vai criar isso aqui. Criou, tá vendo? Se eu estiver pronto aqui, cria dois, três, quatro, assim vai. Eu vou até fazer... Você pode gastar um? Eu vou gastar aqui um pouquinho só pra ver, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vou apressar aqui, ó. Bloquei aqui. Tá? Pegou a forma, você vem aqui, tá vendo? A forma constrói, ela pede esses itens, tá vendo? Assessores neurais, mórficos, neuroides, celulokin. Então você precisa disso aqui. Entendeu, gente? Mais o créditos, né? Põe em construir. E demora com o tempo. 24 horas. Beleza? Deixe seu joinha, seu likezinho aí. Se inscreva no canal. E em breve vem com outro vídeo aí. Agora vai ser sobre Warframe. Como Warframe e Upanazar. Valeu, pessoal. Até a próxima.